Olá, Diego Rangel aqui do Dicas Visuais para te mostrar uma extensão que você vai instalar gratuitamente no Google Chrome aí no seu computador, para você então pegar a cor de qualquer tela que vai aparecer dentro aí do Google Chrome. Então pode ser site, pode ser postagem de Facebook, de Instagram, de imagem, de vídeo, enfim, qualquer cor que vai aparecer você pode capturar ela e usar aí nas suas imagens de mídia social, enfim, slides, qualquer outra coisa que você vai montar aí, beleza? Beleza? Então vamos lá para a dica. Bom, aqui dentro do Google Chrome, tá? Existem então as extensões e que você pode instalar várias aí, eu tenho algumas aqui já instaladas e que você vai pesquisar no Google aí pelo Colorzilla, tá? O Colorzilla é uma extensão do Google Chrome que você vai aparecer um botão aqui de instalar do Chrome, no meu caso aqui já está instalado, ele vai baixar e você clica para instalar aí, beleza? Feito então a instalação, ele vai ficar aqui para você disponível, deixa eu botar aqui, é uma extensãozinha que ele fica assim, ele abre assim e que ele tem algo bem interessante que é esse conta gotas, né? Nos programas de Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, enfim, programas mais avançados, toda vez que aparece esse símbolo, né? Do conta gotas, é como se você fosse ali, pegasse aquela gotinha daquela coisa que representa, pode ser uma cor, pode ser um texto e quisesse transportar isso para um outro lugar, né? O famoso conta gotas aí que existe. Então vamos supor que eu quero pegar essa tonalidade de rosa aqui, tá? Que está aqui nos destaques do Dix Visuais, por exemplo. Então eu vou clicar aqui, vou clicar aqui no Pick Color From Page, tá? Vou clicar aqui e aí, ó, o meu mouse vai se transformar em alguma coisa que quando eu passo o mouse por cima das coisas, ele vai acabar pegando as cores daquilo que eu estou colocando. Então, ó, se eu botar o mouse em cima aqui desse rosa, olha aqui em cima, ó, aqui em cima ele vai começar a gerar alguns códigos aqui. O código RGB, que é o código de tela, o código da hashtag das cores que eu já ensinei no outro vídeo aqui do Dix Visuais, no YouTube, Facebook, em IGTV, seja lá onde você está vendo, e que depois disso ainda tem outras coisas aqui que não vale a pena falar porque é mais de webdesign, tá? Mas o foco aqui é você pegar a cor do que você quiser. Então, aqui, ó, já estou pegando aqui essa cor aqui, esse rosa aqui, e se eu clicar, ó, se eu clicar aqui, pronto, a cor já foi copiada para mim, já mostrou ali qual é a cor, tá? Ou então, se eu não vi qual é o código da cor, eu posso clicar aqui de novo, clico aqui embaixo em Color Picker, ó, e aí eu consigo, então, saber qual é o código RGB dessa cor, qual é o código hexadecimal dessa cor, e eu consigo ainda ter um histórico de cores que eu vou copiando aqui, tá? Então, eu ainda posso ainda fazer isso aqui, que é alterar ainda mais, se essa cor está um pouco mais pastel, eu posso deixá-la um pouco mais vibrante aqui, e aqui embaixo fica o meu hashtag das cores. Tá, Diego, mas para que serve essa hashtag das cores? Onde é que eu coloco isso, tá? Bom, deixa eu pegar aqui a cor original, vou dar um OK aqui, e ela está aqui, tá? A cor já foi copiada, então, para o meu clipboard, né, que é o meu Ctrl-C, Ctrl-V, já foi copiada aqui. Mas eu posso clicar aqui embaixo de novo, ó, copto o clipboard, então, já vai aparecer a cor aí que eu copiei, tá? OK, eu vou abrir aqui um mosaico que eu tenho aqui do curso de Mosaico Express, e que, por exemplo, vamos supor que eu quisesse usar essa cor aqui, nesse rosa aqui, eu não quero esse, eu quero o rosa, aquele rosa que eu peguei lá. Então, eu cliquei aqui no elemento do Canva, cliquei aqui, ó, aqui dentro, e aí, aqui, eu tenho essa opção de mais no Canva. Se eu clicar aqui, aqui está vendo a minha hashtag, selecionei aqui, botão direito, colar. Então, o que vai aparecer agora e dá um enter, ó, esse rosa aqui é o rosa do que eu acabei de pegar. Então, vamos ser um pouco mais criativos aqui. Vamos supor que eu estou assistindo um vídeo no YouTube, sei lá, de algum... Tem uma cena bem interessante, por exemplo. Vou pegar aqui esse trailer do Ford, deixa eu desativar o som do site. Vou pegar aqui esse trailer aqui, Ford vs Ferrari. Aí, tem lá, eu estou assistindo e tal, não sei o que, então, tem alguma coisa que está aparecendo na minha tela. Pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser o que você quiser. Está aparecendo na tela, eu posso pegar aquela cor, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma cor bem vibrante aqui. Ó, quero pegar... Deixa eu ver aqui, está aqui o Christian Bale, ator incrível. Vamos lá, quero pegar essa tonalidade aqui, esse. Eu quero pegar... Deixa eu pegar aqui, o internet, me ajuda, o internet. Vamos lá, esse vermelho aqui. Então, eu vou pegar aqui o Color Pick, ó. Peguei aqui, Pick Color. Tenho que clicar aqui no... No conta-gotas. Quero pegar esse vermelho aqui. Vou passar o mouse por cima, ó. Mouse por cima, até aqui em cima. Você está vendo que tem um preview da imagem, tá? Então, eu posso ainda pegar. Ou então, ó, eu quero pegar o vermelho da cor do YouTube. Então, eu posso ainda pegar o vermelho da cor do YouTube. Posso pegar aqui, por exemplo, esse verde. Posso pegar esse amarelo aqui. Posso pegar esse vermelho aqui. Tudo que está aparecendo na minha tela aqui, ó, eu consigo pegar, tá? Se eu apontar com o mouse, eu consigo. Eu quero pegar essa tonalidade aqui. Essa da luzinha aqui, ó. Quero pegar esse aqui. Então, eu consigo aí pegar... Se eu clicar, ó, a cor já foi copiada. Volto aqui para o meu design, por exemplo. Tá aqui? Posso clicar no verdezinho aqui. Aqui no mais. E, ó, botão direito ou então CTRL V e copiar e colar, tá? E aí já foi colada aquela cor ali. E com isso, eu vou copiando e colando as cores que eu achar interessante. E ainda por último, antes de fechar, tem uma opção aqui que é CSS Gradient Generator, tá? Então, se eu clicar aqui e clicar nele, ele ainda vai abrir uma espécie de gerador de gradientes aqui. Que aqui, nesse caso, é mais para quem faz webdesign, né? Quem tem aí a questão da programação aí. Copiar e colar esses códigos aqui para colocar nas suas páginas. Mas aqui você ainda consegue ter, por exemplo, alguma espécie de forma de salvar, né? Seu gradiente e tal. Tem um vídeo aqui especificamente no meu YouTube que você... Deixa eu botar aqui o canal do YouTube. Aqui. Tem um curso online em criatividade digital. Que clicando nessa playlist, são até o momento da gravação desse vídeo, 12 vídeos. No final dela tem aqui cinco ferramentas gratuitas para combinar cores. E um deles aqui é o Web Gradients, tá? Onde você consegue baixar aí seus degradês e tal, bem de forma interessante. Mas o que eu queria mostrar aqui é o Colorzilla, tá? Uma ferramenta bem útil que eu uso aqui praticamente o tempo todo. Porque eu estou sempre copiando e colando cores para criar o novo design, criar novas formas de cores que dá para ser feita. E que eu acho que você poderia usar aí, tá? Lembrando que só funciona dentro do Google Chrome. Abrindo aí, posso abrir aqui, por exemplo, o Facebook. No meu caso aqui não vai funcionar aqui a linha do tempo, né? Mas vamos supor que eu quero pegar esse azul aqui da capa aqui do Alex Vargas. Então eu posso clicar, copiar e ficar nessa... Vai copia e cola, copia e cola, copia e cola. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não esquece de seguir aqui o Arroba Dicas Visuais para ter mais vídeos e tutoriais como esse. Assinar aí o canal do YouTube, se inscrever, dependendo de onde você está vendo. E eu te vejo no passo no conteúdo. Até lá!